Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje voltamos com Assassin's Creed Valhalla e informações importantes relacionadas à primeira DLC do jogo, A Ira dos Druidas. Como todo mundo já está sabendo, a DLC está para chegar a todas as plataformas no próximo mês. Dia 13 de maio, mas já está disponível neste momento, para a Playstation 4, todos os novos troféus que estarão presentes junto deste capítulo novo. Antes da gente falar sobre eles, vale a pena lembrar que o like dado por você neste vídeo vai ajudar absurdamente o trabalho que eu faço aqui. E se ainda não for um inscrito do canal, por que não se inscrever, não é mesmo? Se inscreva agora e ative o sininho de notificação para não perder nada. Bom, eu fiquei sabendo desses troféus através da conta oficial da Codex no Twitter, onde ele cita sobre os troféus já mostrados também pelo youtuber Joe Raptor. Entrei no Playstation 5 e não apareceu nada. Ao menos até este momento, que o vídeo está sendo gravado, dia 21 de abril, às 19h30, não está disponível para visualização no Playstation 5. Mas eu fui correndo, né? Eu fui correndo lá no grupo exclusivo de WhatsApp dos membros aqui do canal. E a galera lá, como sempre, foi muito pronta a ajudar. Me enviaram os prints e agora eu posso mostrar para vocês cada um desses troféus em detalhes. Muito obrigado, pessoal do grupo de membros. No total, serão nove novas conquistas e vamos espiar cada uma delas neste vídeo. Bom, o primeiro tem o nome Lenda Irlandesa. Conclua todos os territórios da Irlanda. Bom, aqui, basicamente, eu acredito que teremos que fechar todos os arcos do novo mapa. Assim como é a mesma coisa no jogo base, né? A gente tinha vários territórios chamados de arcos no jogo. E quando a gente concluía todos eles, até, se eu não me engano, tem um troféu a respeito disso, tá? Se não for a mesma coisa, é o famoso limpa-mapa. Mas, para mim, está mais como conclusão mesmo dos arcos, dos territórios que o novo mapa da DLC lá na Irlanda vai trazer para a gente poder explorar. Libertação da Irlanda conclua a campanha Ira dos Druidas. Basicamente, é o troféu que dropa quando a gente termina todo o conteúdo do jogo. No caso aqui, todo o conteúdo da DLC no quesito história. Terminou a história base da DLC, pum, troféu. A Lenda de São Patrício mate a única cobra da Irlanda. Caras, se a gente der uma googlada rápida aí, a gente vai achar o seguinte, abre aspas. Patrick, ou, né, Patrício, é um dos mais famosos santos padroeiros da Irlanda. De acordo com a lenda, ele trouxe o cristianismo para a ilha, fez o trevo virar moda e libertou a Irlanda das cobras. O feriado marca a morte de São Patrício e tem sido comemorado como um feriado religioso na Irlanda por mais de mil e quinhentos anos. Fecha aspas. Agora, olha só que irado. Se a gente entrar nesse mesmo artigo, vemos a seguinte informação, abre aspas. De acordo com a lenda, São Patrício foi libertado, foi expulso da Irlanda por cobras. Segundo os biólogos, nunca houve qualquer cobra na Irlanda. A explicação diplomática é que as cobras representam uma metáfora ao paganismo, que foi quem forçou São Patrício a ir embora. Agora, fecha aspas. Legal, né? Então agora fica a dúvida. Essa é uma brincadeira da Ubi no sentido, a gente vai ter que achar mesmo uma cobra em todo o mapa novo da Irlanda? Ou é algo mais voltado para algum personagem ou algum novo grupo, pagão, no qual a gente vai ter que enfrentar? Eu vou mais pelo lado da brincadeira mesmo. Eu acho que a gente vai ter que procurar por uma única cobra, malaquinha, no mapa inteiro e dar fim nela, tá? Todos os caminhos levam a Dublín. Alcance o nível máximo de reputação de Dublín. Aqui, eu acredito que a gente vai ter algum medidor, igual aquele lance de carisma, quando a gente ganha um repente, tá ligado? Só que dessa vez, não se sabe a tarefa que a gente vai ter que fazer para aumentar esse nível. Talvez algo relacionado ao comércio ou até mesmo missões que vão ser dadas para a gente por meio da história ou até mesmo sidequests. Eu tô bem curioso quanto a isso, mas pra mim é claro que vai ter algum medidor aqui bem parecido com aquele de carisma nos repentes. Como um druida conclua a aprovação da Morrigan. Pelo que eu pude ler, pesquisar e entender, pessoal, Morrigan é o nome de uma entidade da mitologia celta representada por uma figura feminina, tá ligado? Embora alguns não tenham ela como uma divindade, uma deusa, a maioria sim. Ela possui aí três aspectos, o da jovem, da mãe e da anciã, que representa os três estágios de sabedoria pelos quais uma mulher passa na sua vida, né? De duas uma, vamos encontrar com essa personagem de alguma forma mítica e enfrentá-la numa boss fight, tipo que nem as filhas de Larian, tá ligado? É, ou, né, ou a gente vai encontrar com ela e ela vai nos passar tarefas, desafios e a gente vai ter que cumprir. Está mais pra isso do que um combate em si, porque se fosse uma luta propriamente dita contra ela, né, não seria conclua a aprovação, mas sim algo como derrote a Morrigan, né? Vamos aguardar. Despertar dos Druidas Colete todos os fragmentos de âmbar para Deirdre Deirdre é uma lendária donzela nos contos irlandeses. Segundo a lenda, antes mesmo do seu nascimento foi profetizado que ela seria uma das mulheres mais lindas já vista e que os reis iriam pra guerra por ela, né? Ela foi sequestrada quando criança por um rei que acabou cuidando dela pra se casar com ela quando ela tivesse idade. Quando ela cresceu, fugiu, casou com outro cara, embora eu tenha a história inteira, eu não vou contar porque provavelmente, de alguma forma, eu acho que o jogo vai abordar isso aí. O negócio não termina muito bem pra ela não, mas enfim, né, vamos ver o que acontece. É, eu acho que a gente, acho não, né, tá claro aqui que a gente vai encontrar com ela no jogo, mas não sei o que que vai acontecer. Tá pedindo pra gente pegar esses fragmentos de âmbar e entregar pra ela. Qual o objetivo, o porquê, a gente só vai saber jogando, tá? Bom, eu vejo aqui o seguinte, Eivor, né, ele provavelmente vai se aliar a um ou mais reis irlandeses. E isso era mesmo o que os nórdicos desse período em específico, onde a DLC vai passar, faziam na Irlanda. Alguns até trabalhavam como mercenários, outros lutavam guerras de reis irlandeses como contrato, né? Eu acredito que a gente vai ter que fazer missões a mandado dos reis que existem ali ou a mandado de um rei específico que a gente vá se aliar, não sei. Só sei que ao concluir 10 desses contratos, não sabemos se serão 10 mesmo ao todo ou se vai existir uma variedade deles, mas concluindo 10, a gente vai ter o acesso ao troféu em questão. Problema em dobro. Esse troféu confirma uma nova categoria de armas que, inclusive, já abordamos aqui no canal, num vídeo sobre supostos vazamentos da DLC, né? Equipe uma foice em ambas as mãos. Tudo indica que as foices, né, armas semelhantes a que a gente tinha acesso lá em Origins, estarão de volta. Eu não posso afirmar que vão ser iguais ou mesmo que a animação do boneco vai ser literalmente a mesma do Bayek, mas sim, foice, como já comentamos aqui, eram usadas pra colher naquela região, né? Fazer colheita e tal. E é bem parecido com as que o Bayek utiliza no jogo, né? No Origins. Então, certamente, a gente vai ter que encontrar essas novas armas que estarão espalhadas pelo mapa em baús, como é no jogo base, né? E assim que a gente conseguir equipar duas delas, uma em cada mão, já era troféu ganho. Adorno. Opa! Esse é legal, mano. Esse é legal. Encontre o conjunto de armadura completo do campeão de Dublín. Galera, assim como no jogo base, né, a gente tem vários trajes pra localizar peça a peça. Esse troféu, ele mostra que teremos acesso a um novo conjunto que tá espalhado no mapa. E assim que a gente completar todas elas, né, troféu na tela. Eu só fico em dúvida quanto a, tipo, como vai ser essa busca, tá ligado? Será que vão estar em lugares fúteis, tipo, como acampamentos, fortes, aí a gente só chegar lá, matar todo mundo, pegar e sair vazado, tal? Esse tipo de coisa, né? Ou será que a gente vai ter que explorar tumbas? Igual, né, foi aí na... Ou melhor, uma dificuldade igual a gente teve que enfrentar pra achar todas as peças do traje dos ocultos, né? Pô, essa segunda opção seria mais interessante e recompensadora também. Sem contar que eles poderiam explorar muito o parkour nesse lance de tumba. Era uma das coisas que eu mais gostava em Assassin's Creed da Saga Ezio, né? As tumbas eram incríveis. Então, se eles colocarem mais tumbas, eu vou ficar muito feliz pra que a gente encontre essas peças. Algo difícil e recompensador, tá ligado? Mas, não sei, a gente só vai saber jogando. Pode ser que... Não fique animadinho, né? Já vou falando. Porque pode ser que seja algo mesmo jogado no mapa. A gente vai lá, detona o acampamento, pega e já era, né? Como bem falado e notado pelo youtuber Joe Raptor, a Ubisoft compartilhou um pequeno teaser quando eles anunciaram que a DLC seria adiada. Vocês lembram disso? E nesse teaser, o Eivor tá usando um traje totalmente novo. Eu juro que não tinha nem notado isso. No vídeo do Joe Raptor, ele notou, comentou e eu falei... Meu Deus! Olhem essas ombreiras cabulosas, cara. Provavelmente é o conjunto de campeão de Dublin. Mas, não dá pra ter certeza, né? As mãos já coçam. Já coçam. E a sua? Tenho certeza que também. Com certeza a gente vai fazer passo a passo, onde encontra cada peça, cada arma, cada armadura, se tiver mais que uma, né? Enfim. Galera, esses são os troféus que já estão disponíveis pra visualização no Playstation 4, tanto no console, como também no aplicativo da PSN. No meu aplicativo eu não achei nada. Eu tô usando o Playstation 5, não apareceu nada, pelo menos até esse momento, né? E no console também nada. Mas vamos ver. Vamos esperar. Quem sabe amanhã, né, aparece aí pra todo mundo ou mais tardar na próxima atualização, né? Quando trouxer, eu vou tá falando também pra galera do Playstation 5 que tá dando uma olhada. Mas não vai ser diferente disso aqui que eu tô mostrando, tá bom? Galera, comentem o que vocês acharam sobre esse vídeo, sobre essas informações, tá? Qual desses troféus vocês vão buscar primeiro? Cara, vamos fazer uma caça-troféu aqui. Vai ser muito louco. Eu tô meio que empolgadinho com esse negócio de troféu, mano. Vamos ver, né? Vamos ver o que acontece. Não se esqueçam de seguir o Lio nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo, e também no Instagram. Não somente, né, pra você conhecer os nossos bastidores, mas também pra participar dos sorteios que só acontecem lá. Inclusive, tá rolando sorteio de três jogos. Vai lá, dá uma olhada no meu feed, tem lá uma foto falando de sorteio. Leia com carinho, participe e boa sorte. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.